Bem pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 9 de setembro, agora na Espanha, meio-dia em ponto no Brasil, 7 da manhã em ponto. Gente, a BTC ameaçou aqui perder a aresta inferior da nossa grande figura triangular e deu um pump de volta para dentro do triângulo. Então, chegamos a ultrapassar aqui a mediana do canal de Keltner, que estava em 20.330, a gente está agora a 20.722. Isso foi uma decorrência direta, esse pump do arrefecimento aqui, da escalada do DXY. Eu reportei no canal, nas análises dos dias imediatamente anteriores, há mais de 3, 4 dias eu vim afirmando que o DXY não iria subir para sempre e que há uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. O DXY, para quem não sabe, é um índice que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta. Então, nada mais é do que o dólar contra o euro, o dólar contra francos suíços, o dólar contra ienes, dólares australianos. E, obviamente, esse arrefecimento aqui no DXY está dando gás que a BTC precisava para, eventualmente, até romper essa figura triangular e buscar essa congestão aqui no patamar de 30 mil dólares. Eu reportei aqui... Na nossa banca mensal, a BTC estava dando sinais de uma sequência de engolfamentos brutais que estava promovendo uma espécie de repeteco, padrão comportamental do fundo desenhado entre maio de 2021 e julho de 2021. Houve um grande engolfamento, um grande abraço pela grande banda de VWAP mensal desenhada em maio de 2021, que abraçou a banda de VWAP mensal de junho de 2021 e a banda de VWAP mensal de julho de 2021. Então, esse abraço dessas duas bandas pela grande banda desenhada no mês 5 de 2021 foi o estopim para a BTC buscar o All Time High aqui na faixa de 69. O grande é agora... A gente está promovendo uma repetição desse padrão comportamental. O grande abraço da grande banda de VWAP mensal desenhada no mês 6 de 2022, de junho de 2022, de junho de 2022, que abraçou a banda de VWAP mensal do mês 7 de 2022, do mês 8 de 2022, agosto, mês passado, e segue abraçando a banda que a gente está desenhando ainda, intímida ainda, com a Upper e a Lower meio que ainda muito próximas, que é a banda de VWAP do mês 9, mês de setembro de 2022. Então, essa sequência de abraços, de engolfamentos em série, muito provavelmente é o fundo da nossa história correcional. Fora que a gente também está lambendo aqui a base da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Ou seja, existem indícios autônomos e independente de que a BTC já tenha conhecido o fundo dessa história correcional. O principal deles, com certeza, é o DXY, que encontrou um ponto de inflexão muito interessante no candle de ontem, no dia 8 de setembro, e hoje abre um belo candle vendedor de retorno aqui para a mediana do canal de Geltner, ameaçando até furar. O RSI estocástico está emburacando, só deve parar quando bater aqui na faixa de 14. A exponencial curta furou com força de cima para baixo a lenta e ambas as linhas migram rapidamente aqui para o fundo do indicador, o que deve indicar, o que indicia e deve confirmar esse indicador que o DXY deve encontrar a nuvem. E nessa movimentação é bem provável que a BTC vai estressar aqui de baixo para cima a nuvem de Estimulco num patamar acima de 22 mil dólares, agora a BTC a 20.731. Enfim, essa movimentação já era esperada, já que o DXY já tinha dado os sinais claros de que ia emburacar, e é o que está acontecendo. E no intraday, a BTC, nesse momento, esgarçou a upper e segue ali num patamar próximo aqui da upper, na banda superior da banda de VWAP no intraday. Chegamos a lamber aqui a upper logo depois da virada de VWAP e agora a gente segue transitando pela banda superior da banda de VWAP no intraday. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, com certeza serão sinais que vão fechar rapidamente, porque ela está exatamente acadêmica, vamos colocar. Estressamos a upper, agora a gente vai esperar dar uma movimentação de entrada, ou bater na VWAP ou estressar a upper para a gente ver o nosso posicionamento. Na Ceara Fática, os Estados Unidos da América, através de um estudo levado a cabo pela Casa Branca, levantam uma bandeira vermelha sobre a mineração de criptomoedas, principalmente a Bitcoin. Bitcoin, os Estados Unidos se assustaram com a quantidade de BTC minerada em seu território e a quantidade brutal de energia gasta. Mas eu já reportei aqui no canal que a mineração de BTC não é tão inimiga do clima assim como propalado. Nenhuma planta de produção de energia elétrica, seja uma planta termonuclear ou uma planta hidrelétrica, elas não são 100% eficientes. E Taipu não joga 100% da energia produzida na rede. E esse excesso que seria desperdiçado, se não é jogado na rede, a energia elétrica simplesmente não é gasta. Ou seja, é desperdiçada. Esse excesso pode ser usado para a mineração de Bitcoin. Uma planta de produção termoelétrica pode ser nuclear, ou a carvão mineral, ou a gás natural, também não são 100% eficientes. Não se joga nas linhas de transmissão 100% da energia produzida nas plantas de produção de energia elétrica. E é por isso que a BTC não é tão inimiga assim do clima. E essa pegada de carbono propalada pelo estudo da Casa Branca, meio que num primeiro momento assustaria a comunidade, principalmente os defensores da descarbonização da produção de energia elétrica. Mas num segundo momento, analisando friamente, a BTC tem sim um viés verde, já que ela faz uso de uma energia que seria desperdiçada. Inclusive nas plantas que usam gás natural, em que não é possível se jogar na rede 100% da energia a ser produzida, muitas plantas acabam queimando o gás natural excedente, que não pode ser jogado nas linhas de transmissão. E essa queima de gás natural produz mais gás carbônico do que a conversão da energia usando esse gás em BTC. Enfim, fica para registro. Esse estudo foi claramente orquestrado por analistas com viés descarbonizantes, mas que não entendem exatamente como funciona a fundo a produção de energia elétrica e a mineração de BTC em plantas que não são 100% eficientes. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, posso até fazer um outro vídeo só no canal. E foram apreendidos mais de 30 milhões de dólares em ativos cripto do grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que estaria envolvido no hack contra a X-Infinity. É uma boa notícia, já que os órgãos de repressão transnacional ainda estão atrás desse grupo e isso desestimula ações no futuro. Vamos ver se eles conseguem recuperar mais, porque foi desviado, foi roubado mais de 600 milhões de dólares nesse hack contra a X-Infinity. E o ecossistema Shiba Inu dá as boas-vindas para um desenvolvedor de artes gráficas e metaversos do Netflix. Eles contrataram Brandy Konopasek, que era o responsável por artes gráficas da Netflix e agora integra a equipe do metaverso do ecossistema Shiba Inu. Isso é muito bom. E o rei Carlos III, ou Charles III, torna-se o rosto do Reino Unido com o início do período de luto. E o seu reinado vai enfrentar sérias crises de natureza geopolítica e econômica. Não que o reinado anterior não tenha enfrentado crises semelhantes ou até piores, mas o fato é que já começa com uma série de desafios o reinado de Charles III e Taiwan, a internet mais rápida do planeta. Aqui está o ranking da velocidade de internet no mundo. Taiwan está bem afastada do segundo colocado, que é Japão. Depois vem França, Estados Unidos, Singapura e Espanha. Aqui na Espanha eu não posso reclamar. A internet é absurdamente rápida. Desde que eu cheguei aqui eu percebo a diferença brutal em relação à internet do Brasil. É absurdamente rápida, mas olhando aqui os números de Taiwan, a gente percebe que ainda há espaço para melhorar. E na Seara ainda da geopolítica internacional, três palavras podem definir a guerra russo-ucraniana. A primeira palavra é intratável. As três partes de fato envolvidas nesse conflito, Moscou, Washington e Kiev, eles são basicamente como água e óleo. Não se misturam. A segunda palavra é a inacreditável resignação com que a Europa Ocidental está lidando com esse conflito. Parece que essa guerra russo-ucraniana se transformou num novo normal. e os estados soberanos que compõem a Europa Ocidental simplesmente convivem com esse conflito e não mais se assustam com a barbaridade que é ter uma guerra dessa proporção em território europeu em pleno século XXI. E a terceira palavra para definir esse conflito é perplexidade. É difícil mesmo até explicar para grande parte do mundo a brutalidade desse conflito. E é notável que populações antiguerra nesses países diretamente envolvidos no conflito sejam complacentes e diante da resignação anteriormente dita, eles pouco fazem para terminar esse conflito. Apesar das seríssimas restrições em termos energéticos, em termos econômicos, de pressão inflacionária, que todo esse imbróglio geopolítico que é uma guerra em território europeu em pleno século XXI impõe para a Europa, parece que muito pouco está sendo feito. E a sensação que fica é que há uma orquestração vinda de Washington e de Londres também no sentido de que esse conflito seria um grande mal necessário, nem que para isso a Europa padeça numa mega crise energética, numa pressão inflacionária sem precedente. Ou seja, gente, o que parece estar por trás desse conflito são interesses, principalmente norte-americanos, que vão muito além do campo de batalha. Enfim, é muito interessante essa reportagem, vale muito a pena. O mundo está maluco, a BTC segue resiliente agora a 20.744. O DXY deu sinais claros nos últimos dias, principalmente a partir desse candle vendedor do dia 9 de setembro, que iria arrefecer. Esse ímpeto comprador já estava bizarro, batendo recordes sucessivos. Chegamos a fazer no DXY 110.51. Agora ele segue cedendo, vai encontrar a nuvem, buscar 107, talvez até 106, lamber aqui a base da nuvem. E isso acontecendo, é bem provável que a BTC promova a explosão ascendente decorrente dessa grande acumulação triangular, para aí se informar uma onda 2 aqui no patamar de 30 mil, e numa onda 3 buscar essa camada congestional que coincide com o centro gravitacional da nuvem no semanal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Chibaíno, vou fazer éter, ETH, o gás da rede etéreo, que eu acabei que não deu tempo para fazer ontem. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco. Tchau.